Jesus Faz-me morrer pras coisas desse mundo Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas Que me cura, restaura a alegria Do teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso E quando tu chegas, fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Faz-me morrer pras coisas desse mundo Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas Faz outra vez Que me cura, restaura a alegria Do teu perdão é tudo que eu preciso Do teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso E quando tu chego E quando tu chega Fica tudo colorido Fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Jesus, vamos na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Jesus, vamos na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Leva-me de volta Ao primeiro amor Eu quero te amar acima de tudo Acima de todos Voltar à inocência Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Jesus, Jesus Faz outra vez Como na primeira vez Jesus, Jesus Meu amor maior Meu amor maior Jesus, Jesus Meu amor maior Meu amor maior Meu amor maior Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Eu quero te amar acima de novo Eu quero te amar acima de novo